Gente, esse vídeo era pra ser super diferente É, só que eu trolei a Duda É verdade, a Clara me trolou Foi assim, a gente tinha duas LOLs pra abrir Só que daí a Dona Maria Clara fez um vídeo sozinha Eu tava doente abrindo a minha LOL Então eu vou abrir uma aqui, olha, hoje É porque eu abri a escondida dela Ela tava dormindo porque ela tava doentinha Tava doente A mamãe combinou com o papai A Clara combinou com o papai e a mamãe Pra abrir a LOL enquanto eu tivesse dormindo Então agora a Tuta vai abrir a LOL dela Papai e mamãe, vocês também tão junto, hein Não faça mais isso Clara, deixa porque vai ter próximas trollagens Então vamos começar abrindo essa LOL Gente, eu vou dar pra Clara também abrir junto comigo Porque eu não quero abrir essa LOL sozinha Então eu vou abrir uma LOL e meia Quer ser? Uma e duas e meia É, uma e duas e meia porque a Clara abriu já a mini Então vamos abrir essa LOL Quando eu te abrir escondida, eu vou te deixar abrir todos os pacotinhos Gente, eu abri todas as camadas Gente, não esquece do like que é super importante E de se inscrever aqui no canal se você não for inscrito Eu vou te deixar abrir todos os pacotinhos e eu só vou abrir esse papel Então tá, então abre Vamos ver a pista que vai sair, gente Cruzem os dois pra ser uma rara Então esquece que eu vou ficar só assistindo Hashtag rara Calma Mas a gente já completou tudo, gente Que rara Tudo bem A Clara vai abrir a próxima camada porque ela vai abrir os papéis Então vamos ver os adesivos As camadas Seja rara Seja rara E gente, compartilha Rosa Rosa, gente, mas tudo bem Compartilha esse vídeo com todo mundo que você conhece E se você compartilhar, comenta aqui embaixo Hashtag eu compartilhei E eu compartilhei em tal lugar Porque, tipo, no seu Facebook E daí você coloca a nossa hashtag Então vamos continuar abrindo essa LOL com a Clara Ai, gente, tá muito difícil Então a Maria Clara vai abrir pra mim Essa é a camada mais difícil Não, porque a última é a mais difícil Você falou a última A última Eu acho que você falou assim, né, gente Até me confundi Você rasgou todo o adesivo Claro, essa peca Você não pode deixar mais Já abriu uma LOL E olha só, gente A gente fez um vídeo lá no IGTV Mostrando onde a gente guarda Os nossos brinquedos pequenininhos E se vocês quiserem um... Um vidinho com mais detalhes Que a gente fez lá no IGTV A gente vai fazer um vídeo mostrando cada detalhe Onde a gente guarda Mas vocês já estão conseguindo ver onde a gente guarda, né? Depois a gente vai mostrando os brinquedos Cada detalhe Gente, olha só falta essa pontinha Eu tenho que abrir Então fica ligadinho aqui no canal Porque o vídeo vai ser postado E vai lá no nosso Instagram Que é arroba o Gigi de Marias E, gente, eu vou deixar um card aqui em cima Do vídeo que a Clara abriu a minha LOL É, né? Porque ela foi uma sapeca, gente Muito sapeca Você me chamou de sapeca? Você é mesmo, hein? Comenta aqui embaixo se você é sapeca que nem a Clara Eu sei, não dá pra passar o tempo Daí você coloca Hashtag sapeca se você for sapeca Olha, gente E se você não for sapeca Comenta aqui embaixo Hashtag Eu não sou sapeca Eu sou Que daí a gente vai saber se você é sapeca que nem a Clara Ou não é sapeca que nem eu Ah, é? Você não é sapeca? Claro, ó Você fez aquela colagem patente do linguiça na cara do papai? Ah, foi sem querer No toque, na manteiga Vai ter volta, tá? Vai ter volta Ei! Olha aqui, mostra Cadê? É tica, é ticatinho Só pra aqui, olha, gente A diquinha de gato, olha Por que você parou de ver? Eu amo essa dica, gente Ui, deixa eu amar meu arquinho É minha vez Já abriu Sabe quem? A gente já sabe que vai ser uma repetida É Mas às vezes pode vir trocado a roupa Roupinha assim, ó Transparente Mas a gente já tem ela Você vai comer isso aí, Clara? Credo Não Gente, não pode comer Só uma brincadeirinha Cadê a tesoura, senhorita Maria? Aqui Ó, tava na minha frente A menina não vê É um óculos, gente Não, é uma máscara de dormir Eu acho Que foi, Clara? Ela tem esqueleto na roupa Eu tenho dois palpites Ou é a Sepple Bones Ou é a Snuggle Que barulho é esse, gente? De talha, você escutou? É o papai lavando louça Ah, deixa Papai Silêncio aí A gente tá gravando vídeo Você tá lavando louça por acaso, hein? Tudo bem Olha só, gente Ou é isso no Goubei Papai, nem você escutou Veio aqui, né, papai? Olha o papai Lavando louça Sabia Sabia Olha Olha, papai Vai fazer muito barulho nesse vídeo Vamos ver A segunda surpresinha Claro que pode Então abre Cadê a tesoura? Aqui, ó Vamos ver, gente A Clara não consegue abrir Impossível Missão impossível 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 Impossível, gente Puxa E tá passando o guarda Guarda Silêncio também Tudo Oi Assurpa Vamos puxar 3, 2, 1 Não faça pop Gente, agora vai ser um desafio tirar isso aqui daqui Meu Deus, mas não sai Usa a boca, né, gente? Seja esperta Não faz pop Não faz pop Não quero nem ver, gente Ih, Clara Tenta tirar com a tesoura Gente, ó Vou abrir aqui É mais fácil, né? Tenta tirar Meu Deus, que surpresa estranha Gente, essa surpresa aqui é surpresa mesmo, hein, gente Papai Papai nos ajuda aqui Seja um herói O Paquinho tá preso Ele se perdeu Ele se prendeu ali sozinho Será que não? Peraí que eu vou tentar tirar ele aqui Papai, não faz pop Não faz pop Não faz pop Gente, olha Lá no IKTV a gente mostrou Um tia gente quarta Tipo assim Um tia gente quarta Papai herói Papai herói Hashtag papai herói Vamos ver a surpresinha que vem aqui dentro Tchan tchararam Tchan tchararam Clara Você viu o negócio? A faixa? Ah, deixa pra lá Olha aqui A faixa não Tchan tchararam É Snuggle Baby Olha aqui, gente Gente, é Snuggle É só com esse Eu pensei que era aquela de ossinho aqui Ovinho? Tem, tem mais alguma coisa Ossinho Quem tirou esse saquinho daqui? Mais outro? Meu Deus, gente Tô cheio de saquinho e tô confusa E Hora do pop Então tá É, peraí Só me espera Fazer o pop Olha, gente Aqui tem um pouquinho Tantinho Ah, eu pensei que já era uma mala É a mamadeira dela Olha, gente A mamadeirinha dela E vamos ver o outro saquinho que tinha aqui Que eu não abri Se eu não me engano, gente É o sapatinho dela Puta, como que eu tô te esperando aqui? Mil anos Depois Olha, você completou a minha palavra Dois anos depois Olha aqui, gente Os sapatinhos dela Olha que fofinhos De coelho Uma pantufinha Ai, como eu queria experimentar essa pantufa É hora de fazer pop Pop 3, 2, 1 Se protejam Vai, pop Calma Pop Ai, que susto, gente Replay, replay Pop Ai, ai Olha aqui, gente Não é possível Cadê a tesoura? Você tá mais trollada do que já foi Olha aqui, gente Agora é hora da LOL Tchan, tcharam Tchan, tcharam Antes eu abri a minha LOL Quando acabar esse vídeo Clica aqui nesse card Pra você ver o vídeo da Clara me trollando Gente, minha minha trollagem deu certo A Sota não acordou Você falou, Clara Podia falar Confete no teu cabelo Tchan, tcharam Confete pop Oi, gente Eu sou a Snuggle Baby Sou chiquérrima Clara Olha aqui, gente Que linda que ela é Ela tem um detalhe aqui no cabelinho Olha Atrás dela E olha a frente dela A Snuggle Baby é muito fofa Então só um pouquinho Eu já volto Vou vestir ela Nossa, tem confete até no cabelo da mamãe Tuta Oi E como tá certeza Eu sei que eu fiz Minha irmãsinha querida Lá vem coisa Quando você fala com essa voz Lá vem coisa Porque lá vem outra trollagem Ah, não quero que você trolle a minha Snuggle Baby não, Clara Gente, eu acho que eu vou pintar ela O que? Você não vai fazer isso não Comenta aqui embaixo se você quer um vídeo eu fazendo assim Um picotinho, meu Não vai fazer, gente Coloca aqui embaixo a hashtag não Porque eu não quero que ela pinte a minha Snuggle Baby Minha Cadê a... Clara, cadê o sapato? Porque eu falei que eu... Clara, você colocou aqui dentro O quê? O sapato dela Tava aqui em cima Clara A chatinha tá tudo lá Clara, cadê? Hoje não é dia Você é um empurrágio Que menino estranho Eu tava com ele na mão E você que eu vi Tá, então tá Não faz coisa, hein Clara Gente, voltamos E olha só como ficou a nossa LOL Snuggle Baby O que que foi, Clara? Aventa um pouquinho o vídeo Olha o que eu fiz no canal da Luluca Um choker Ah, um choker Um choker de LOL Nossa Clara, presta atenção Eu sou a Tifa que você quer copiar Gente, presta atenção, Clara Presta atenção Nova moda em Paris Paris A nova motinha em Paris Gente, e a nossa família Tá tentando ser 95% Crudívoros É assim, papai? É assim, aham A gente tá tentando ser crudívoros Gente E vai lá no nosso Instagram Que a gente vai postar uma foto Como tá a nossa geladeira Só tem essa LOL Que LOL eu tirei É verdade Então não esquece de clicar aqui nesse card Pra você ver Eu trouxe a Tifa E também compartilha esse vídeo com todo mundo que você conhece Vai lá no nosso Instagram Um beijo no seu coração Fique com Deus E tchau Até o próximo vídeo Não se esquece de comentar aqui embaixo Eu assisti até o final E também se você é sapeca que nem a Clara Tchau Você falou que eu sou sapeca Sou facetolagem 100% Tchau Vou pintar sua cara Vou pintar sua cara Quando você estiver dormindo Não é possível Tchau E vai ter muita dologa no canal